Eu não sabia de perder você, sem os teus carinhos, eu não sou ninguém Você me faça um bem, você me faça um bem Quando bateu uma emenda, amanhã ela falou, você quer cantar o que? Agora eu falei, putaria Aí eu saí na pedida, ela canta assim, ó O que eu não faria pra não te correr? Que posição seria, merda mais foder? Quando tu ir por cima, eu não sou ninguém Você pode também, você pode também Pode bem, pode bem, pode bem Nossa, eu vou e carinho Pode bem, pode bem, pode bem Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, 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 pode Pode, quase Se inscreva no canal e ative o sininho.